Música Salve pessoal, olha aí galera do canal Soares Onibus É isso aí ó Estamos aqui na portaria da aviação Águia Branca novamente Tendo a oportunidade de gravar esse lindo buscazão aí pra vocês Carrinho maroto aí Buscazinho bacana Aí galera, show de bola Muito bacana, tá pegando a menina aqui É a menor aprendiz Aí eles embarcaram ela aqui Lá vai de carona, acho que até a rodoviária Ali E a gente vai registrando aqui ó Esse buscazinho Maroto pra vocês ó 21,730 Buscazinho Top aí pra vocês rapaziada Pegando aqui mais um flagrante aqui ó Meu conhecido ali, meu colega Ele cumprimentou ele também Foi simbora aí ó Carro 18,500 Olha lá ele pessoal Saiu aqui da portaria Já tá lá na pista Lá ó Ele vai se sentir da rodoviária Fazer embarque dos seus passageiros E ali está ele Buscazão pra vocês Galera, quero pedir a colaboração de cada um de vocês Para se inscrever no canal Soares Rones Ativar o sininho de notificações E outra coisa pessoal Não se esqueça Assista o vídeo até o final Que isso me ajuda pra caramba Então eu peço a sua colaboração E pra você assistir o vídeo Até o final aí Pra nos ajudar Beleza Olha lá ele lá ó Buscazão pra vocês O carro 18,000 tá ali ó 18,500 E o nosso buscazão tá lá Olha lá Foi simbora aí o nosso buscar hein galera Então eu agradeço Valeu galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau